Você é minha luz Limita o fogo da paixão Chuva que molhou meu coração Sou tão dependente de você Vem meu céu, meu pão de mel, meu bem querer Vem meu céu, meu pão de mel Joga a mão pra cima, se for a Goiânia, vem comigo! Ai, 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 este amor Vigou em mim Este amor não vai ter E tô no celular falando de um bar E de todas pra poder ligar Perdi o grande amor Liguei pra te dizer Manda um recado e um beijo teu Sei que ela não perde o programa seu Ela não abre a porta e não tem celular Então só tem um jeito Joga pra cima, goeira, se bora comigo Vai no cotô Diga por favor Fala aí no ar, não sei viver sem ela Que esse cara aqui Com saudade dela cheio de desejo Diga ela, locutor, só quero mais Vai, locutor, diz que eu estou Só quero, só quero, só quero Diga por favor Fala aí no ar, não sei viver sem ela Que esse cara aqui Com saudade dela cheio de desejo Diga ela, locutor, só quero mais Um beijo Só quero, só quero Eu só quero mais um beijo Só quero, só quero Só quero mais um beijo Quem gostou Bota um abraço e faz barulho No arco Paz Amém